TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. O núcleo sindical, em mais um programa, traz aqui o nosso dileto companheiro, militante político dos movimentos sociais, Abílio Tosini, que é um privilégio, Abílio. Nós que estivemos juntos durante tanto tempo lá na direção do Sindipeta RJ, também partilhamos um trabalho no Modecon, naquele núcleo que nós tínhamos lá também, nacionalista, criado por Barbosa Lima Sobrinho. E esteja certo, Abílio, que nós, aqui nesse nosso bate-papo, tomamos como um privilégio poder conversar com você. Me permita apertar a sua mão, irmão, companheiro Francisco Soriano. Abílio, eu queria que você, na sua visão, como é que você está vendo hoje o mundo, né, num cenário que a gente poderia chamar de internacional, e se você pudesse ir descendo, depois o cenário latino-americano, depois Brasil e Rio de Janeiro. Bom, Soriano, eu vou começar falando que sou um sindicalista, luto pelo socialismo, mas sou um espiritualista. Fui batizado na Igreja Católica, li a Bíblia toda e tenho o hábito de ler livros de religiões as mais variadas possíveis. Você perguntou do cenário mundial. O cenário mundial hoje me lembra algumas passagens do Apocalipse. Uma humanidade sem rumo, adorando ídolos de barro, os líderes mundiais obcecados pela própria vaidade e sede de poder, construindo armas e mais armas, químicas, bacteriológicas, microbiológicas, inventando doenças produzidas em laboratório para vender remédios e fortalecer multinacionais de remédios, armas atômicas que conseguem destruir o planeta não sei quantas vezes, e na hora de escolher os seus líderes, na chamada democracia, veja o exemplo da maior potência em termos de Estado, que é os Estados Unidos, que eu chamo da América da Morte, porque eles têm tantas armas que, na realidade, eles parecem que desejam a morte. Elegeram lá um maluco, completamente alucinado, dono de Trump, que hoje está frustradíssimo, porque a notícia veiculada ainda agora há pouco nas mídias sociais, é que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul vão entrar junto nos jogos esportivos que eles fazem lá, carregando as bandeiras dos seus países lado a lado. Então, o Trump deve estar alucinado, porque o plano de fazer as duas Coreias entrar em uma guerra destrutiva, parece que foi adiado, espero que para sempre. Então, o cenário mundial é esse, uma humanidade perdida, sem rumo, afastada de Deus, de qualquer forma de espiritualidade. Aí, se você for para a Europa, Europa com retrocessos, em termos de perdas dos direitos humanos, a própria Alemanha, que é a nação mais industrializada do mundo, tendo lá a governante que fazer coligações com partidos retrógrados. Aí, você vai para a América do Sul, o pouco que tinha se avançado no direito de povos nativos, indígenas, nos países andinos, a maioria da população dos países andinos, pelo menos uma parte significativa, são de povos nativos. Ao contrário do Brasil, que os brancos que chegaram aqui mataram praticamente todos os índios, com exceção da Amazônia, porque não chegaram lá ainda, com a civilização, ainda tem índio em larga escala, mas, por exemplo, na região que eu cresci, interior do Paraná, os índios foram mortos. Os que ficaram lá como sobreviventes são mendigos. Então, na América do Sul, nós temos esse retrocesso. Aqui no Brasil, um cenário de antecipar uma eleição presidencial, prevista para outubro, para a semana que vem, 24 de janeiro, pode decidir a eleição, que deveria ser decidida em outubro, pelo voto do povo. Mas não vai ser. Quatro ou cinco juízes do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, junto com o Moro, que já deu a primeira decisão, pode decidir que o candidato que o povo quer não vai estar nas urnas disputando os votos dos brasileiros e das brasileiras. Isso, depois de nós, Soriano, termos vivido um golpe para tirar uma presidenta eleita, que, é verdade, não tinha jogo de cintura, porque eu entendo que as pessoas não têm que ter essa história de jogo de cintura, a honestidade brasileira, brasileiro que assiste a TV comunitária, exige que as palavras sejam sim, seja sim, o não seja não. Esse negócio de jogo de cintura é uma forma de enganação, é uma forma de falta de sinceridade. E é isso que nós temos que varrer da política. Nós temos que exigir que os políticos digam sim com sim e o não com não. Não o talvez, vou ver, vou pensar, vou analisar, é uma forma de enganar o povo e procrastinar, de não cumprir os compromissos eleitorais. E a Dilma, ela era firme. Não negociou com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha queria ser o presidente da Câmara, já tinham definido isso nos bastidores, porque eles tinham a maioria dos deputados na Câmara Federal. Junto com o PSDB, já tinham decidido que o Eduardo Cunha fosse o presidente da Câmara para ser o presidente do Congresso Nacional. A Dilma lançou um candidato do partido dela, o partido dos trabalhadores. O Eduardo Cunha utilizou isso como melindre, passou a colocar em pauta na Câmara Federal o que eles chamavam de pauta-bomba, para impedir a governabilidade, para impedir a total governabilidade da Dilma. Até mesmo as propostas que o primeiro-ministro dela, o homem forte lá, era o... Como é que é o nome do primeiro-ministro? Aquele que editou as duas medidas provisórias que fizeram despencar a popularidade dela. Não era o Levi, não, né? É, era o do Bradesco. Bom, mas com isso, até ela tentando fazer o jogo dos banqueiros internacionais, tentando fazer uma... colocar na prática uma parte do programa que perdeu as eleições, mesmo assim decidiram que ela ia sair. O que lembravam do primeiro mandato dela. O que ela fez no primeiro mandato? Chamou o presidente da Caixa Econômica Federal, o presidente do Banco do Brasil, vocês vão baixar o juro para a população. Obrigou todos os outros bancos a baixarem os juros do cheque especial, do cartão de crédito. Eu me lembro que o juro do cheque especial chegou a 2, 3% ao mês. Hoje o Banco do Brasil está cobrando 11%. Passa de 300% ao ano. Então, Soriano, o cenário no Brasil, nós que vivemos esse golpe que foi dado por uma quadrilha, o Eduardo Cunha era chefe de quadrilha, junto com o vice-presidente da Dilma, que, na boa fé, convidou o Michel Traidor Temer para ser o interlocutor com o Congresso Nacional. Nessa interlocução com o Congresso Nacional, na realidade, ele consolidou como iria ser o enredo do golpe que tirou a Dilma. Então, nós estamos nesse pós-golpe. Depois nós falamos quem decidiu fazer o golpe e por quê. Nós estamos no pós-golpe, no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, o nosso estado tem uma dívida e tudo que ele receber de royalties de petróleo já foi antecipado pelo Sérgio Cabral, junto aos bancos dos Estados Unidos. Então, todo o dinheiro que o estado receber vai para pagar a dívida. Eu não sei como pode ter funcionado essa antecipação dos royalties de petróleo, que o Pesão quer fazer de novo, e isso ser compatível com a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Se eu não posso deixar uma dívida para o sucessor pagar, como eu posso antecipar a receita do sucessor e deixar o sucessor sem receber essa receita? Que agora o Pesão não recebe os royalties de petróleo, porque o Cabral antecipou. Quem autorizou isso? Para isso não vale a Lei de Responsabilidade Fiscal? O estado do Rio de Janeiro é um estado sem perspectiva. Por outro lado, o governo federal, pela legislação existente, é impedido pela legislação existente, disso ocorreu o estado do Rio de Janeiro, falido, e falido para o seu futuro também. No município do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Bezerra Crivella, que eu o admirava muito como senador, que tinha uma frase que ele costumava repetir, Deus é bom, Jesus é maravilhoso, se afastou da população, pelo menos quando ele era senador, íamos lá para Brasília, defender as causas do petróleo brasileiro, eu particularmente tinha o gabinete dele, como senador, como uma extensão da minha casa. Aqui, ele como prefeito da cidade que eu moro, onde eu milito como organização por local de moradia, não consigo agendar uma reunião para conversar com o prefeito, não eu, o Abílio, o insignificante Abílio, mas o presidente do Conselho de Representantes das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, junto com o presidente da Federação de Associações de Moradores do Rio de Janeiro, a FanRio, com a diretoria da FanRio, até hoje, passou já assim um ano do mandato do Crivella, não conseguimos cinco minutos para conversar com o Crivella sobre nossas expectativas. Nós temos uma luta para preservar o último remanescente de Mata Atlântica, de áreas planas, que é uma área conhecida como Floresta de Camboatá, que foi preservada, porque ela era usada pelo Exército Brasileiro e a situação de floresta era importante para o uso que o Exército Brasileiro tinha ali. E alguém decidiu fazer um autódromo lá em cima. A Justiça Estadual, por atuação do Ministério Público do Estado, impediu a destruição da floresta, que o autódromo seja em outro lugar. Exigiu o estudo de impacto ambiental, o estudo das propriedades ambientais daquela área. Aí a União entrou no processo, deslocou-se para a Justiça Federal e a Justiça Federal manteve todas as decisões da Justiça Estadual. E o prefeito anterior, Eduardo Paes, já tinha assimilado isso. Não, aquela área tem que ser uma unidade de conservação. Tinha determinado que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fizesse os estudos para justificar, negociar com o Exército Brasileiro que detém a propriedade daquela terra, transformar em uma unidade de conservação. Vai o Marcelo eleito, se reúne lá com alguns vereadores de interesses escusos, numa reunião que, segundo bastidores, foi agendada pelo Galvão Bueno, da Rede Globo, porque o filho dele é envolvido com corridas de Fórmula 1. E o prefeito cai na armadilha de ressuscitar esse esqueleto de fazer um autódromo em cima de uma floresta. Cito um exemplo do autódromo na Alemanha, próximo à Floresta Negra, que realmente, num primeiro momento, há dezenas de anos atrás, ele passava uma parte das pistas dentro da floresta. Mas o dano ambiental fez com que os alemães se mobilizassem e exigissem que aquela parte da pista que passava dentro da floresta fosse destruída, a floresta reconstruída, e hoje o autódromo está lá próximo à floresta, mas não passa mais dentro da Floresta Negra, lá na Alemanha. Abílio, sobre... Então, só para concluir. Então, no cenário do município de Janeiro, nós temos um prefeito que foi eleito como grande esperança para os mais pobres, para os miserabilizados, porque ele conquistou muitos votos com a frase eu vou cuidar das pessoas. A frase é essa, Soliano, que eu não sei se você sabe, que foi um companheiro petroleiro, o irmão nosso, o Miracildo, que sugeriu para ele, Crivella, essa frase é boa, ou as pessoas precisam de alguém que cuide das pessoas. Chega desse negócio de mega evento, Jogos Olímpicos, tem que ter... O Rio de Janeiro precisa de um prefeito que cuide das pessoas. E nós estamos esperando que esse prefeito que prometeu cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas, prefeito, exige cuidar também das árvores, dos pássaros, da vegetação nativa que ainda resta, aquele é o último remanescente, aquela floresta lá de Camboatá, em Deodoro. Então, cuidar das pessoas é cuidar do meio ambiente. Os moradores de Realengo, por exemplo, se você olhar no Google, Realengo, um mar de casas e prédios, aí tem uma manchinha ali no meio, que também era uma área do Exército, onde tinha uma fábrica de cartuchos, se não me engano, fábrica de pólvora, de cartuchos, se não me engano, e que tem muita vegetação. Então, os moradores de Realengo começaram a lutar pelo Parque Realengo Verde. ou vai lá, o prefeito faz uma transação e autoriza a Popex, que é a caixa do Exército, para fazer um conjunto habitacional ao invés de transformar aquela última área verde de Realengo no Parque Realengo 100% verde. Então, algumas coisas do prefeito são elogiáveis, estou falando do município do Janeiro, e a outra estamos esperando o prefeito Crivella cuidar das pessoas, cuidar das árvores, dos pássaros. O senhor, quando o candidato assinou, subscreveu, foi o primeiro candidato que assinou, não, eu vou cumprir o plano diretor de arborização urbana. Por que a arborização urbana é importante? Porque as árvores refrigeram o ar, as árvores amenizam e eliminam as bolsas de calores, as árvores representam saúde para as pessoas, diminui o número de incidência de doenças pulmonares, asma, bronquite, então, economiza na saúde, e o que você mantém com a saúde das árvores. Então, prefeito, estamos esperando que aflore nesses três anos que faltam do seu mandato, esse compromisso de cuidar das pessoas e cuidar das pessoas significa cuidar do meio ambiente. Então, cenário, recapitulando, cenário internacional, um cenário na beirada do apocalipse, para destruir o planeta já tem investimento em massa, investe mais em construção de armas e de destruição do que em remédios e de fato saúde e preservação, cuidado com o meio ambiente. O Donald Trump, aliás, foi eleito dizendo que esse negócio de efeito estufa é balela de cientista maluco. Não é Donald Trump. O efeito estufa, ele é real. Agora, estão dizendo, ah, mas ontem fez 67 graus negativos na Rússia, mas o efeito estufa não quer dizer que vai ficar calor sempre, significa que as oscilações de temperatura elas são bruscas. O que está acontecendo de nevascas nos Estados Unidos e temperaturas baixíssimas na Rússia, no hemisfério norte, não quer dizer que está se negando o aquecimento global, não. Está se confirmando as oscilações bruscas de temperatura pela remoção das árvores, as árvores são estabilizadoras da temperatura planetária, umidificadoras do ar, aqui no Brasil, um fenômeno que acontece das secas cada vez mais intensas na região sudeste é por conta da seca do chamado rio voador, que é o rio que as árvores da floresta amazônica jogam gotículas para a atmosfera, o vento traz para a região sudeste e forma a chuva aqui. Os rios voadores estão secando. Então, tudo isso é consequência do desmatamento descomunal planetário e da liberação de carbono que estava lá debaixo da terra, preso no petróleo, no carvão de pedra, carvão mineral, no gás da trufa lá dos norte-americanos estão liberando carbono e isso é comprovado, aumenta o calor na atmosfera e causa o aumento de calor na atmosfera pela termodinâmica dos gases, faz com que os ventos se tornem mais rápidos, a circulação de ar se torna mais rápido, as mudanças de temperatura se tornam mais bruscas e as oscilações de extremos muito gelados para outras estações com extremos muito quentes se tornam mais intensas, a uniformidade da temperatura planetária passa a oscilar de forma mais busca para extremos. Então, hoje, no cenário mundial, nós temos um cenário pré-apocalíptico, nos países mais evoluídos, os direitos humanos estão sendo solapados, nos países da América do Sul, voltamos a um estágio de colônia de pessoas miserabilizadas, é só lembrar como estavam as calçadas da São Marquise do Rio de Janeiro em 2002, quando terminou o governo do PSDB, DEM, PPS, lá do Fernando Ricardo, era mendigo por tudo quanto é lado. Aí veio o governo Lula, os mendigos viraram gente, ganharam Bolsa Família, ganharam Minha Casa, Minha Vida, ganharam emprego, carteira assinada, a luz para todos lá na roça, a Mendingada sumiu da rua. Aí voltou o golpista, golpe dado pelo PSDB, pelo DEM, pelo PPS, por esse partido de aluguel do Roberto Jefferson, um venal, e a Mendingada voltou para a rua. Só não vê quem não quer, vai agora andar pelas marquises daqui do centro do Rio de Janeiro, a partir das 18 horas já começam a se organizar para poder formar suas camas debaixo das marquises, às vezes famílias completas. Por quê? Porque o trabalhador, se ele declarar que ele pega duas condições, o vale, o duas condução, o vale transporte, fica mais caro, ele não consegue emprego, então ele declara que ele mora aqui no centro para conseguir o emprego, aí não tem vale transporte, ele vem para cá segunda-feira, fica aí semana inteira mulher, marido, filho debaixo da marquise e na sexta-feira volta lá para a sua casa, lá no município do Grande Rio. Essa é a realidade. O Abílio, o companheiro Abílio, ele fala, não somente de cátedra, mas ele fala também porque ele tem essa vivência. O Abílio, dentre outras coisas que eu sei que você já praticou, já levou a efeito, é dar alimentação a mendigos, muitas vezes à noite. Eu soube... Isso eu nunca fiz, não, Floriano. Mas você chegou a dar banho. Não, não, nós tivemos um trabalho, como foi esse trabalho? As associações de moradores, teve um ano que a campanha da fraternidade envolvia a questão da população de rua. Então, junto com a pastoral social, tinha um calixto que era lá morador de Botafogo e ele sonhava que se construísse abrigos para as pessoas que moram nas ruas, seres humanos que moram nas ruas em todos os bairros da cidade. Aí, a grande dificuldade conseguia-se até um terreno vazio, até um dono de terreno lá em Botafogo estava disposto a fazer a doação. A vizinhança não queria um lugar para abrigar morador de rua na sua vizinhança. Aquela irmã lá de Botafogo que dava o sopão para os pobres acabou deixando de dar o sopão para os pobres porque se dá o sopão para o pobre ele acumula ali na vizinhança. E aí, a vizinhança não quis mais isso. Então, a questão, Soriano, eu fui participar eu já participei de muitas conferências na minha vida. No governo Lula sempre que eu podia uma daquelas conferências que o governo Lula promovia para tentar empoderar esclarecer o povo eu ia. E notava que poucos sindicalistas iam naquelas conferências. Mas o ano passado acho que foi o ano retrasado eu fui chamado para uma conferência promovida pela Defensoria Pública aqui na Marechal Câmara auditória da Defensoria Pública fui eu e a Regina que era dia presidente da Associação de Moradores de Botafogo chegamos lá além dela tinha alguns assistentes sociais os defensores públicos algumas pessoas da igreja católica igrejas evangélicas centros espíritas mas a grande maioria do auditório Soriano era de moradores de rua e a fala deles era de você ficar sensibilizado não nos tire o pouco que nós temos o que é o pouco que eles têm um papelão para dormir à noite e eles diziam uma frase que eu adotei não fale de nós sem nós todo mundo fala sobre população de rua eles não querem que falem deles para falar deles chamem eles para falar junto porque o sonho de todo morador de rua não é ser morador de rua é ter uma casa acredite se quiser todos que falaram lá o sonho deles é ter uma casa porque eles não têm uma casa porque os banqueiros pegam tudo que se produz e concentram para poucos os acionistas agora na Petrobras cada vez mais privatizada na CEDAI privatizada os acionistas que concentram todas as riquezas que são produzidas pela humanidade ficam com tudo para poucos e os muitos ficam sem nada aí aumenta o número de moradores de rua você entendeu o telespectador da TV comunitária mãe de família chefe de família o morador de rua não é um desejo ser morador de rua é uma não oportunidade de ser um morador de uma casa que ele possa chegar em casa como eu vou fazer tomar um banho ter uma cama sequinha com lençóis limpos travesseiro para encostar a cabeça ele não escolheu ir lá deitar num papelão debaixo da marquise para levar um banho de água fria ou ser tochado gasolina e tocar fogo no pé dele para ele sair correndo essa é a realidade por que que existem cada vez mais moradores de rua porque existem cada vez mais poucos concentrando toda a riqueza produzida como é que é gerada a riqueza a riqueza é gerada pelo trabalho dos seres humanos ou trabalho braçal ou trabalho intelectual transformando as coisas que a natureza oferece seja a produção de cereais de frutas de verduras dos minérios petróleo alguém vai lá trabalha e produz produz os instrumentos equipamentos para produzir aquilo aí gera a riqueza então a riqueza ela é um bem público claro porque ela é obtida pela força de trabalho e de ver se é um bem comum a força de trabalho ela é pública ela é dos seres humanos que utilizam os animais utilizam as máquinas e para isso utiliza para mover as máquinas a energia de onde vem a energia pega-se a energia fóssil que é o petróleo carvão mineral gás mineral pega-se as árvores para fazer a madeira pega-se as águas represam-se para elas descerem e mover os geradores para gerar energia elétrica nada é propriedade particular tudo que tem na natureza Deus colocou para uso coletivo planeta paraíso planeta terra e a força de trabalho a força de trabalho é um bem público então toda riqueza produzida não deveria ser de uma transnacional um CNPJ que está lá com sede nos paraísos fiscais toda riqueza produzida ela é pública é Abílio eu queria explorar um pouquinho sua experiência enquanto dirigente sindical esse seu momento de dirigente sindical o que que o que que tínhamos o que que não temos mais você está falando das várias orfandades que a gente está ficando com relação a a um governo que realmente tivesse sintonia com o povo que tivesse fizesse primeiro que nós não temos governo hoje nós temos um golpista no poder um traidor ele foi eleito junto com uma mulher que a Dilma passou a rasteira nela com um programa com um programa oposto ao qual ele foi eleito aí eles dizem ah mas quem votou na Dilma votou no Temer tem até medo de falar essa palavra não gosta de falar o nome de satanás mas votou no programa da Dilma programa de governo da Dilma programa de governo da Dilma era a Petrobras cada vez mais brasileira tanto que o Lula num dos governos dele o primeiro governo sobrou caixa na Petrobras o que vamos fazer com o dinheiro que sobrou na Petrobras recompra as ações da Bolsa de Nova York mas eles estão também voltando ao tema sindicato a todo gás querendo tirar os poderes dos sindicatos ou a força dos sindicatos como a gente pode fazer hoje o que para reverter essa essa tendência né reverter essa tendência Soriano há alguns anos desde a época que nós criamos aquele movimento Nação Brasil um movimento a serviço da soberania nacional e dentro da Petrobras os empregados que na época eram todos concursados não tinha terceirizado lá dentro criaram um movimento chamado Revelando a Petrobras então os empregados da Petrobras eu participei de alguns eventos eles iam nas escolas eles iam nos clubes fazer palestras para informar o que era a Petrobras porque criou-se uma informação o inimigo da Petrobras é a desinformação quem é que desinforma a população? as grandes TVs abertas aquelas que entram na casa das pessoas principalmente a dona Rede Globo de depravação que além dela difamar a Petrobras ela deprava completamente os laços das famílias brasileiras então o Revelando a Petrobras tinha essa função fazer palestras para a população para conscientizar a importância da Petrobras para o povo brasileiro aí há alguns anos eu vou falar mas Fernando Henrique quis também encastrar o sindicato principalmente economicamente como foi aquele momento eu era o tesoureiro do Sindicato e PJ quando ele quis privatizar ele quis quebrar o monopólio estatal do petróleo só a Petrobras produzia comercializava distribuía petróleo e derivados no Brasil e durante esse tempo depois que a Petrobras foi criada em 3 de outubro de 1953 a Petrobras garantiu distribuição de derivados de petróleo no Brasil inteiro ao mesmo preço aí isso garantiu em parte a unidade nacional e nunca deixou faltar nunca deixou faltar em lugar nenhum derivado de petróleo bom se a Petrobras funcionava bem quem é que queria destruir a Petrobras primeiro que o petroleiro ele era antes de mais nada um nacionalista uma empresa forte formada por nacionalistas nós tínhamos também ainda na época remanescente da rede ferroviária federal que eram nacionalistas nós tínhamos os grandes as grandes mineradoras Auziminas Companhia Siderúrgica Nacional Vale do Rio Doce eram todas as empresas nacionais então esses empregados dessas empresas nacionais junto com o sistema financeiro Banco do Brasil Caixa Econômica na época cada estado tinha o seu Banco do Estado ou aqui no Rio de Janeiro tinha o Banerj o Rio Grande do Sul tinha o Banrisul o BMG era o Banco do Estado de Minas Gerais o Banerj era o Banco de São Paulo ou seja nós tínhamos uma estrutura de país financeira e de infraestrutura de base que nos dava uma força como nação aí veio uma decisão de destruir isso foi foi tirada numa reunião que aconteceu em Washington que é conhecida como consenso de Washington o Brasil e os países emergentes precisam ser destruídos para isso eles precisaram encontrar mercenários traidores criminosos de lesa pátria um deles foi o Fernando Henrique Cardoso que para ele se tornar popular quando o Lula era metalúrgico lá no ABC ele ia lá nas greves dos metalúrgicos esposar do lado do Lula fazer discurso em favor dos trabalhadores o tio do Fernando Henrique Cardoso foi um dos militares nacionalistas que lutou para criar Petrobras junto com Horta Barbosa outro militar nacionalista então o Fernando Henrique Cardoso nesse seu exílio do Chile ele foi para os Estados Unidos e parece que fizeram uma lavagem cerebral ele da sua origem nacionalista da sua origem de socialista entre aspas se tornou um venal traidor da pátria e quebrou o monopólio estatal do petróleo destruiu a Embratel toda a comunicação por ondas de rádio televisão era de uma empresa brasileira privatizou possibilitou comprar um celular possibilitou mas quanto se paga hoje pela conta do celular do telefone fixo quanto se pagava na época que era estatal era difícil era mas o problema das empresas estatais Soriano não era ser estatal em si era os atores políticos que aqueles políticos colocavam e roubava as empresas estatais como essa turma que estava indo a Petrobras roubava lá para o Cunha para o próprio Michel Temer dizem que é para o Lula mas não comprovaram um centavo que o Lula tenha pego nem que a Dilma tenha pego já o Geddel aparece com malas de dinheiro o outro aparece com uma mala de 500 mil correndo porque o Rocha Ouro tinha que pegar contas no exterior e o Lula que eles querem tirar do paro eleitoral da eleição presidencial desse ano não tem uma conta no exterior no nome do Lula mas qual é o problema do Lula? exatamente defender a Petrobras forte quando o Lula assumiu em janeiro de 2003 primeira coisa que o Lula decidiu cancelar a construção já estava contratada pelo FHC Fernando Henrique Cardoso lá fora da P52 da P52 elas vão ser construídas no Brasil mas presidente nossos estaleiros estão todos enferrujados não funciona mais reconstruam os estaleiros e quando o Lula saiu do governo a Dilma saiu do governo os estaleiros empregavam dezenas centenas de milhares de metalúrgicos hoje eles estão fechados e as plataformas da Petrobras estão sendo compradas de novo lá em Singapura sei lá onde de onde vem essas plataformas então brasileiro é brasileiro o problema soriano como sindicalista desde que eu entrei na Petrobras em 1º de março de 1985 eu passei a ser um militante sindicalista minha primeira gestão como sindicalista diretor do Sindipetro RJ começou em 1990 e fiquei diretor do Sindipetro RJ até 2008 fiquei 6 mandatos como diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro 18 anos da minha vida e eu não deixei de ser um bom analista de sistemas que é o que eu era na Petrobras não grande parte do tempo eu ia atuar no sindicato depois do expediente e sábado e domingo nossas reuniões da direção colegiada naquela época eram os sábados a gente fazia reunião o dia inteiro e a militância se dava na hora do almoço antes de entrar no trabalho e depois sair no trabalho e eu como analista de sistemas desenvolvi sistemas para o departamento de produção para a DEPIM que era o departamento industrial que cuidava das refinarias para o serviço de planejamento o sistema de planejamento anual e plurianual da Petrobras depois eu trabalhei no sistema de contrato de fornecedores banco de dados de fornecedores era o 0604 código do sistema então passei a entender a Petrobras e o primeiro programador terceirizado que entrou no antigo CEPROD foi no sistema que eu era o analista responsável foi exatamente nesse no sistema do cadastro de equipamentos do DEPRO entrou o trabalhador terceirizado porque a Petrobras vou falar a Petrobras estava impedida de contratar mão de obra própria e tinha que fazer o sistema então começou a terceirização porque quando eu entrei na Petrobras em 1985 até o Bedel que controlava o cartão de ponto que naquela época o cartão de ponto era assim a plec plec batia naquela marca se todo mundo batia o seu próprio cartão de ponto até esse era próprio a senhora que fazia a limpeza era própria naquela época tinha sensorista nos elevadores era próprio funcionário da Petrobras por quê? e eu tinha orgulho disso porque as pessoas que existiam as funções exerciam as funções mais humildes na Petrobras tinham os mesmos direitos que eu tinha o salário era diferenciado era um analista de sistema profissional de nível superior mas o cara que fazia a limpeza do banheiro era sensorista do elevador verificava se a pessoa estava batendo seu próprio cartão de ponto ele era funcionário tinha o mesmo direito o mesmo plano de saúde o mesmo direito a fundo de pensão as mesas férias semanais remuneradas tinha na época PL barra DL que era participação nos lucros todos tinham e o menor valor de participação nos lucros era 30% e o máximo nunca passava de 60% depois quando entrou o tal do Fernando Henrique Cardoso botou como presidente da Petrobras Henri-Philippe Raistoul que era um banqueiro francês ele teve que mudar o estatuto da Petrobras porque só brasileiro podia ser presidente da Petrobras teve que mudar o estatuto para um estrangeiro e ser presidente da Petrobras e aí começou o gerentão passou a receber três vezes o que o engenheiro que produziu o petróleo o geólogo que descobriu o petróleo recebia quando ele multiplicou o salário dos gerentões lá para cima ele passou a comprar as pessoas a da diretoria também dele mesmo exatamente comprar as pessoas aí levou a situação dessas que traíram a Petrobras porque o apego ao cargo levou eles aquele super salário dos gerentões da Petrobras era indicado por quem? pelos políticos o senhor Eduardo Cunha que indicava o atual impostor que deu o golpe na Dilma indicava o Paulo Maluf lembra aquele cara lá que foi caçado porque descobriram que ele tinha recebeu um dinheiro de um restaurante lá do Congresso Severino eu quero aquela diretoria que fura poços os anais do orçamento o Severino que era o presidente da Câmara num desses golpes eu quero a diretoria que fura poços que era que nomeava mais gerentão e o gerentão era comprado o político nomeava agora você tem que superfaturar o contrato para me dar aquele por fora para eu depositar na minha conta lá na Suíça mas e depois se descobrir eu digo que eu vendia carne moída na África foi assim que o Eduardo Cunha fez então ao longo do tempo com a terceirização Soriano fala daquela greve fantástica eu vou falar na terceirização Soriano foi enfraquecendo os sindicatos porque o trabalhador terceirizado ele não é um trabalhador ele é um número num contrato se ele vai participar do sindicato o gerente daquele contrato diz olha esse eu não quero mais aí ele some ele não existe a carteira assinada a carteira de trabalho dele é assinada por um atravessador de mão de obra naquela greve de maio de 95 nós tivemos o acordo coletivo de trabalho rompido duas vezes uma o próprio presidente da república na época Itamar Franco assinou lá em Juiz de Fora eu lembro disso até até na época o Geraldão disse mas não tem que assinar presidente nenhum papel você acha que a palavra do presidente não vale ele esqueceu que o ministro dele da fazenda era o Fernando Henrique Cardoso o ministro da fazenda que já tinha sido decidido que ia ser o presidente pelo consenso do Washington olha esse acordo não vale porque vai fortalecer os petroleiros eles tem que ser massacrados não cumpriu o acordo e na época era ministro também do Itamar depois que o Fernando Henrique Cardoso saiu para ser presidente quem entrou de ministro foi o Ciro por isso que eu tenho uma pulga atrás de cada orelha em relação a esse tal de Ciro aí porque ele também não honrou o acordo com os petroleiros você lembra disso? Ciro Gomes também não honrou o acordo com os petroleiros aí nós fomos para a greve de maio de 95 a greve de maio de 95 era para cumprir o acordo exato e os petroleiros foram para cumprir o acordo mas junto com as outras categorias petroleiras era também para impedir a quebra dos monopólios públicos o monopólio público do petróleo era exercido pela Petrobras o monopólio público das comunicações era exercido pela Embratel e pelas empresas estaduais de telefonia no Rio de Janeiro era a Telésp no setor elétrico no setor elétrico a Telemig em Minas Gerais o setor elétrico que era a Eletrobras e as grandes concessionárias ligadas às regiões do país que as grandes concessionárias de energia elétrica ela dificilmente ela é estadual em Minas tem Furnas centrais elétricas que é totalmente lá em Minas mas as bacias elas passam às vezes por vários estados a Chespe lá do Nordeste ela não é de um estado só ela é de todos os estados do Nordeste e o povo do Nordeste se uniu foi para a rua e a Chespe não vai ser privatizada por que o povo de Minas vai deixar privatizar Furnas centrais elétricas na época que o Itamar voltou a ser o governador de Minas ele enfrentou o Fernando Henrique Cardoso se você botar o seu exército aqui ou bota a polícia militar de Minas Gerais para defender e não deixou privatizar Furnas apesar da sede de Furnas ser aqui no Rio de Janeiro mas a usina está lá em Minas a que gera energia elétrica a que produz a riqueza então com isso as grandes empresas estatais eram ameaçadas de ser destruídas pelo Fernando Henrique Cardoso as categorias se uniram bom o petroleiro vai começar a greve porque o acordo coletivo não foi honrado as outras todas as categorias se assumiram o compromisso de entrar junto com a gente mas aos poucos foram saindo e só os petroleiros ficaram no nono dia da greve o TST Tribunal Superior do Trabalho decretou a greve abusiva os petroleiros tinham que voltar ao trabalho voltar à produção ou teriam uma multa de 100 mil reais por dia para cada sindicato o que é que os sindicalistas decidiram? eu particularmente fui um dos poucos que falei olha foi uma reunião por teleconferência por telefone na época não tinha esse negócio de televisão em rede foi por telefone aquele telefone de de discar assim eu me lembro mas montamos uma teleconferência eu me lembro eu e o Odilon nós ponderamos gente nós vamos enfrentar esse governo ele tem a Rede Globo do lado dele a Rede Globo já estava colocando os pintinhos amarelinhos morrendo de frio porque estava faltando gás para aquecer as granjas os pintinhos morriam de frio mas ela não falava que aquele pintinho ia crescer e ia virar um frango assado foi aquele pintinho ia morrer de qualquer jeito então olha a crueldade da manipulação da opinião pública todo dia o jornal nacional inteiro era a greve dos petroleiros as pessoas com bujão de gás vazio nas costas tentando abastecer porque não tinha gás para fazer comida os pintinhos morrendo de frio nas granjas lá do sul e e o petroleiro fala gente olha só como é que a gente vai enfrentar esse aparato de mídia o TST o poder judiciário contra a gente os exércitos já nas portas das refinarias os telegramas chegando para as esposas e esposas dos petroleiros o seu marido vai perder emprego o seu filho vai passar fome a pressão da família gente não era de recuar utilizar o bom lema do MST avançar cinco passos se preciso retroceder dez para nenhum de nós ser fuzilado pelo latifundiário mas a maioria dos sindicalistas a grande maioria não nós não podemos retroceder está em jogo a Petrobras do povo brasileiro que o Fernando Ricardo tardoso para cumprir seu compromisso perante o consenso de Washington quer privatizar decidiram ir adiante vamos fazer um assalto que a gente tem dez minutos eu preciso do seu depoimento como é que você saiu como é que você saiu desses cem mil reais por dia o Spies era o grande o grande líder petroleiro verdade o Spies era um ele cresceu se tornou um gigante e na época tinham vários companheiros nessa linha de frente eu era o tesoureiro do sindicato dos petroleiros bom quando a greve os sindicalistas decidiram continuar a greve e os poucos petroleiros que não estavam na greve entraram também a população naquela época me parece que ela era mais brasileira do que hoje a população estava do lado dos petroleiros não se deixou enganar pela Rede Globo naquela época levava comida para os petroleiros não, vocês não vão passar fome chegavam lá com arroz feijão não vão passar fome e nenhum petroleiro passa fome o Silva ele era dirigente sindical lá na refinaria de Cubatão foi a única refinaria que eles não deixaram o exército ocupar e entrar as outras o exército ocupou começou o exército com um fuzil dentro de uma refinaria se o cara desse um tiro lá a refinaria explodia dizendo que o petroleiro estava colocando em risco o patrimônio do povo brasileiro naquela época a Petrobras era 100% do povo brasileiro não tinha ação na bolsa de Nova York na bolsa de Londres Fernando Henrique botou 50% das ações lá na bolsa de Nova York para os fundos de pensão dos norte-americanos que agora está querendo receber uma fortuna que são chamados fundos abutres 12 milhões 12 milhões na época o TST decidiu vocês vão continuar a greve então nós vamos fazer um sequestro online de todos os recursos que os petroleiros tem sindicatos petroleiros tem na sua conta corrente e fez toda noite tinha uma varredura rapando todo o dinheiro que entrava como é que os sindicatos iam fazer o enfrentamento bom nós tivemos os outros sindicatos aliados emprestaram dinheiro rodavam um boletim para a gente e o sindicato RJ continuou funcionando um desses sindicatos era ligado ao Gilberto Palmares né é o Sintel o presidente do Sintel era o Gilberto Palmares a gente não podia movimentar a nossa conta porque todo o dinheiro que tinha lá foi bloqueado pelo Tribunal Superior de Trabalho e na época quem era procurador do trabalho na época era o Ives Gander esse nome é conhecido seu nossa agora ele é o presidente do Tribunal Superior de Trabalho esse que diz que não tem que o trabalhador não tem que ter direito só o empresário a transnacional a multinacional é que vai decidir quanto que é o salário se vai tirar férias se não vai se vai trabalhar o ano inteiro se vai trabalhar só três meses o trabalho agora é decidido pelo dono da caneta que assina a carteira se quiser assinar bom e esse presidente do TST era na época e o ministro do trabalho era o Almir Pazianotto outro bom não vou falar não vou falar palavrão eu sei um cristão eu não vou falar palavrão bom resultado decidimos então trabalhar com a conta bancária do Sintel Gilberto Palmares deixava uma gaveta de cheques assinados eu era o trezeiro do sindicato o Enio é presidente sempre no sindicato isso é companheirismo então o Enio já deixava os cheques pré-assinados ele era o presidente do sindicato de petroleiros naquela euforia toda viajava muito 7 minutos então eu com a Angela nossa eterna e valorosa caixa do sindicato ela batia os espelhos do cheque o cheque já estava assinado eu e o Enio assinávamos os espelhos do cheque para fazer a contabilidade e para que a gente utilizava o dinheiro que a gente conseguia arrecadar como é que a gente arrecadava o dinheiro ia pedir na porta da Petrobras o petroleiro dava em dinheiro vivo para a gente e não depositava na conta do sindicato depositava na conta do Sintel os outros sindicatos não precisavam dinheiro para a gente foi na assembleia do Sindesprevio na assembleia do Sintracef que naquela época era um sindicato forte que tinha bastante revidor público isso a gente chama de solidariedade de classe o sindicato dos bancários emprestou o que pôde de dinheiro mas o sindicato dos bancários garantia eles tinham uma gráfica a Bangrafe garantia rodava nós tínhamos um boletim toda semana era o Surgente Surgente que era o nome de um poço que produz petróleo espontaneamente o petróleo é Surgente de um poço e deu origem ao nome oficial do que agora foi mudado esse é um capítulo triste que é o momento presente do nosso Sindicato RJ que a gente vai falar nos minutos finais bom mas todo dinheiro que a gente recebia a gente utilizava para pagar o salário dos empregados sem dinheiro nenhum jamais passou pela nossa cabeça como sindicalistas demitir um trabalhador do sindicato a Fátima jornalista que foi demitida a Fátima é jornalista naquela época ela é jornalista e depois ela voltou lá para o Sindicato RJ quando nós criamos a TV a rádio comunitária a TV comunitária vamos buscar a Fátima eu falei Emanuel Emanuel estava resistindo vai gerar despesa Emanuel vamos trazer a Fátima Lacerda que ele era fã da Fátima Lacerda aí ganhamos a maioria lá naquela diretoria para criar a rádio comunitária e a TV a rádio petroleira e a TV petroleira a agência petroleira de notícias que a filosofia era ter uma agência de notícias para combater o G1 a agência da Globo que gera notícias manipuladas mentirosas selecionadas o sonho é que os trabalhadores tivessem uma agência de notícias para gerar a notícia verdadeira para fortalecer o coração e a mente do brasileiro para defender as nossas riquezas não para o Brasil ser uma potência mundial para escravizar os outros mas para o Brasil garantir que as riquezas sejam para primeiro não destruir o meio ambiente utilizar as riquezas da natureza sem destruir o meio ambiente é possível ter progresso com sustentabilidade é possível a engenharia prova que é possível e como é que você atravessou esse temporal esse temporal nós atravessamos primeiro criamos até um bônus petroleiro depois os petroleiros perdoaram a gente não quer dinheiro de volta eu sei que sobrevivemos sobrevivemos sem demitir nenhum empregado nós pagávamos o salário mas a gente não recolhia o fundo de garantia não recolhia o INSS volta e meia ia lá polícia federal oficial de justiça vocês estão sonegando porque vocês geram contra-cheque dos empregados o INSS vocês tem que repassar para eles terem a previdência mas não tinha como repassar tinha que garantir o pagamento dos salários dos trabalhadores e garantir os carros de som funcionando garantir a distribuição do boletim e a mobilização dos trabalhadores bom superamos isso tudo o congresso nacional foi se sensibilizando e aprovou a lei da anistia aí recebemos de volta esse dinheiro que o Sindipeta e Jota usou para fazer a sede aqui da da presidente Vargas que era um um paial velho que foi construído com esse dinheiro na época o Sindipeto Norte Fluminense era um só junto com a gente construiu aquela sede lá em Macaé a sede do Sindipeto de Campos com esse dinheiro que a gente fez uma poupança forçada a gente não sabia se ia pegar o dinheiro de volta mas a gente sabia que tinha que lutar para poder lutar para preservar a petróleo brasileiro como o petróleo dos brasileiros eu quero terminar dizendo que nessa parte que a brasileira o brasileiro precisa entender que o amor à pátria não é usar camisa amarela na época da Copa do Mundo nem camisa amarela induzida pelo Paulo Schaaf presidente da Fiesp e manipulado pela Rede Globo pelo Grupo Bandeirantes para tirar uma presidenta eleita para deixar no lugar uma quadrilha de entreguistas de privatizadores agora recentemente 70% da população é contra a privatização e o entreguista impostor traidor continua privatizando aqui a CEDAI que produz a água que a gente bebe a casa da moeda quer privatizar a casa da moeda bom então Soriano aí falar sobre o Sindipeto RJ de hoje que conselho você daria sugestão aos companheiros que estão lá que a gente respeita lá no Sindipeto RJ ganhar as eleições primeiro ontem fui na assembleia lá dos aposentados discutir essa história que eles chamam de reestruturação do Sindipeto RJ mas por trás tem um plano de demissão de trabalhadores para reduzir a despesa com a folha a despesa com a folha chega a 80% mas não chega a 100% então dá para manter aqueles trabalhadores dá para manter e negocia aquele que já tem tempo para se aposentar dá um incentivo de acordo com o acordo coletivo que eles têm porque dirigentes do Sindipeto RJ se vocês como dirigentes do sindicato não respeitarem os empregados do sindicato com que cara vocês vão fazer o enfrentamento para exigir que a Petrobras os empregadores de trabalhadores do setor petróleo respeitem os empregados da Petrobras e das empresas do setor petróleo se o dirigente sindical demite um trabalhador ele perde a legitimidade de ser um representante de trabalhadores então o conselho que eu dou façam o necessário mas não usem a caneta de dirigente sindical para assinar a demissão de um trabalhador que não quer ser demitido se for por justa causa faça a demissão mas o trabalhador que está cumprindo com as suas obrigações cumprindo com as suas jornadas de trabalho não pode ser demitido de um sindicato já demitiram a Fátima Lacerda que tinha imunidade sindical inclusive ela era dirigente sindical da Federação do Jornalismo porque que demitiram a Fátima Lacerda demitiram a Fátima Lacerda porque ela era de confiança do Emmanuel Cancelo e do Francisco Soriano ora então o parente vai demitir todos nós que não somos de confiança dele eu estou aposentado mas meus amigos que estão lá na ativa que são petistas que tem ligado ao partido dos trabalhadores ao partido democrático trabalhista ao partido comunista do Brasil partido comunista brasileiro partido socialista brasileiro que hoje não está mais com medo na mão do traidor impostor vai ser demitido pelo Pedro Parente porque não é de confiança isso não existe companheiros sindicalistas entre aspas eu quero perguntar para o meu amigo companheiro Silvio Snedino Silvio Snedino você ajudou a eleger essa diretoria você vai deixar ele demitido em trabalhadores para fazer reestruturação do sindicato eles têm outras formas qual é a outra forma de cada 10 trabalhadores da ativa não tem nem 2 sindicalizados vai lá e convence que os da ativa se sindicalizem não era a plataforma de campanha deles eles ganharam a eleição democraticamente da gente soriano nós reconhecemos o resultado mas esperamos que os que nos derrotaram nas eleições não derrotem a organização sindical demitindo trabalhadores e para o povo brasileiro um minuto como sair o povo brasileiro meus amigos o poder do povo brasileiro na democracia está no voto está no voto na hora de votar você tem que pensar esse cara que eu vou votar nele me representa? eu daria uma procuração em branco para ele cuidar dos meus bens pessoais? eu deixaria ele entrar na minha casa para conviver com a minha esposa com meu esposo com os meus filhos? se esse cara não serve para merecer a sua confiança não vote e mais não vote nos partidos que traíram o voto que você deu na última eleição o PMDB PSDB o DEM se uniram e estão aí querendo derrubar os direitos trabalhistas já derrubaram querem fazer você trabalhar mais até ficar velhinho ou talvez morrer desempregado então não vote nesses partidos você tem que perguntar primeiro você é a favor dos direitos dos trabalhadores? você é a favor do trabalhador se aposentar com o mínimo de saúde? você é a favor que o meio ambiente tem que ser respeitado? você é a favor que o petróleo brasileiro seja brasileiro? que a Embratel seja brasileira? que as nossas usinas hidrelétricas da Eletrobras sejam brasileiras? ou você é a favor de entregar tudo para o capital internacional para eles depositarem um quinhão na sua conta lá nos paraísos fiscais do exterior? é isso que você tem que perguntar e mais todo candidato que aparecer com uma campanha rica oferecendo favores na época da eleição vira as costas para ele porque ele vai te roubar depois brasileiro a brasileiro o poder que o povo tem numa democracia está no chamado voto exerça o seu voto com um mínimo de caráter eu diria mais de vergonha na cara não venda o seu voto que você está vendendo o seu caráter obrigado Abílio falou irmão francês TV comunitária canal 6 da NET é o programa núcleo sindical aqui hoje com a gente Abílio Tosini e eu diria meu companheiro Abílio que enquanto houver brasileiros como você o Brasil não será entregue e os trabalhadores não terão seus direitos diminuídos ou ameaçados que eu tenha a honra de ser chamado de filho da Deolinda e do Antônio que me ensinaram a ser gente é isso mesmo e aí o Legenda Adriana Zanotto